Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que vos fala, monsquete e vamos para mais uma atualização do Dianter, esse é um leitor e galera, estamos chegando mais próximo, cada vez, cada passo devagarzinho, devagarzinho devagarzinho, estamos chegando cada vez mais perto, mais próximo, mais chegabais a nossa usana Najime, então isso vai ser bem legal, vai ser uma parada bem show então sem mais delongas, por favor galera, deixa o seu gostei aí e também me siga nas redes sociais, é um bagulho que eu nunca peço pra ninguém fazer mas se vocês quiserem se aproximar, bater um papito mais legal, me segue aí no Twitter ou me segue no Instagram, não sei pra onde vocês quiserem seguir mas sigam aí, tá aí na descrição do vídeo e vamos para o que tem hoje gente, esse vídeo vai ser um pouco mais rápido que o normal, por quê? Saiu a atualização? Saiu! O que eu mostrei ontem, que foi a grande novidade, que é uma preview de cutscene foi bem legal, foi bem show, mas o que tem dentro do nosso jogo em si Toperson Super Maneirovski, show! Mano, sinceramente assim ó, correção de bugs, tá? Com alguns pequenos detalhes que nós vamos ver nessa atualização nós não temos nada além disso, tá? Então, mas eu vou mostrar algumas coisas bem legais Olha só, legal, eu acho que eu já tinha mostrado que a Yandrit, ela tira a faca das costas assim, isso é bem show, mas vamos lá Além desses detalhes, mais alguns pequenos detalhes foram adicionados melhorias de mecânica, gráfico e parapapá São, cara, são coisas muito minúsculas assim que não vale a pena eu ficar mostrando pra vocês aqui porque são detalhes muito ínfimos, tá? São coisas muito pequenas de mecânica do jogo Eu vou mostrar mesmo, é o que interessa, velho, é o que interessa Bom, nós sabemos que nosso jogo aqui, ele funciona com a base da polícia Sim, porque se eu cometer um crime, obviamente vai envolver a polícia da escola, né? E agora vocês vão ver a relação da polícia Quando uma pessoa vê o teu crime, ela avisa pra polícia, tá? Então pode dar cocôzinho por causa disso No entanto, pode dar um... Get away! Pode dar um cocôzinho maior do que vocês imaginam, tá? Quando mais de uma pessoa descobre e fala Vê que tu cometeu... Meu Deus, por que a minha dorigurinha aqui tá... Só para, só para, meu anjo, só para Aqui, ó, por favor, me segue Quando mais de uma pessoa vê você cometendo um crime Isso é uma coisa legal do jogo Porque a partir de agora Na hora que a pessoa, ela te vê cometendo um crime Ela te denuncia pra polícia Mano, não importa se ela tirou foto Se ela não tirou, ela vai te denunciar Ou seja, de qualquer maneira Nós estamos ferradinhos Isso mesmo, ferradinho Então eu vou fazer aqui, ó Aqui, tá Peguei um corpo aqui, ó Eu vou mostrar para os meninos aqui, ó O brother Mostrei Ei, meu Deus Isso não pode estar acontecendo Olha só Tirou foto da minha cara Tá Eu vou limpar todas as minhas armas, né? Eu dou isso Opa Você não deveria... Eita Eu fui para a sala da conselheira Um corpo foi descoberto A polícia chegou e descobriu Eita Descobriram tudo Tá Me prenderam de vez Não Tá, mano Eu não consegui nem fazer a parada Porque eu estava lá na sala de música E me viram Olha só Isto é sangre Pau no seu cu Foi mais ou menos o que me aconteceu Assim Tá, calma, não A gente vai fazer um esquema melhor Que eu vou mostrar para vocês Vou chamar alguém no cantinho E vou mostrar Olha Olha o que eu vou fazer Eu vou matar alguém E a pessoa não vai tirar foto, né? Então Vai denunciar A polícia Porque foi a Yandricha E se for mais de quatro pessoas Se eu não me engano Aí o cocô tá feito, mano Porque aí Eu sou Eu sou julgada Foda Porque São muitas testemunhas As quais Dizem que, né? Eu fiz cocô Ok, por favor Agora eu vou vir aqui para baixo, né? Espero que a Midori Green me siga Vou matar na frente dos delinquentes E vamos ver o que que os delinquentes Vão achar Dessa situação Eu só espero Que a nossa amiga Midori Green Tenha pressa a nossa correria, né? Porque ela é meio lerdinha Olha lá cá Olha lá cá Olha ela aqui Olha ela aqui Os delinquentes também aqui Eu vou Midori Green, por favor Por favor Tchau Eu vou simplesmente Matar atrás dela Ah não Eles me pegam Simplesmente foi imobilizada Beleza Eu acho que com 5 pessoas Se 5 pessoas verem o crime Elas acabam te prendendo E isso é uma coisa interessante até Porque o Yandri Dev disse Cara Se 5 pessoas te verem Te cometendo um assassinato Elas vão relatar para a polícia No entanto Se 5 pessoas te verem Fazendo isso ao mesmo tempo Cara Elas vão te prender Então tipo Dá um conjunto de bugs Que o Yandri Dev acabou fazendo E eu acho que ele não se ligou Então o Yandri Dev Eu acho que tu me deve uns abracinhos Porque eu estou te mostrando Que está bugado isso aqui Mas no entanto Mas no entanto vamos ver Como é que fica com uma pessoa Se uma pessoa percebe que Não quero dar bom dia Presenciou o assassinato O assassinato Meu Deus Isso não pode estar acontecendo Na verdade Isso pode Meu senhor Eu vou soltar a faca Vou vir aqui Né E vou Perdoe-meus pecados Beleza Nunca na vida Certo Já não veio Não veio Tá Vou segurar esse menino aqui Tá As pessoas viram alguma coisa Será que se eu andar aqui assim Elas vão ver alguma coisa Ah não Não Tá Tchau Menos um Meu Deus Cara Essa galera aqui me ama Mano Sai Sai Tio Tá Pera Pera Aqui Perdoe-meus pecados Limpe as armas Solta as armas no chão Limpe as armas Agora sim Vamos terminar o dia Meu Deus Meu Deus Descobriram os corpos Não sei o que aconteceu No It can be Já terminou Descobriram o corpos Imediatamente chamaram a polícia Chamaram a polícia Descobriram muitos corpos Não conseguiram localizar armas O fofoqueiro Me acusou de assassinato Mas ninguém pode corroborar com a história desse cara Então a polícia não pode justificar a minha prisão E André Estou alguém dentro dessa escola Meu Deus Vamos prender Então se 5 pessoas verem a ocasião Eu estou ferradinha No caso ali só o menino que tem um óculos robótico que acabou me vendo Beleza galera Isso é o que tem de novo nessa atualização De verdade O fofoqueiro Mas Outra coisa também Que o André deve adicionar E é de praxe né Ele adiciona cabelinho novo Que a gente vai ver E o novo easter egg Eu não sei do que se trata o novo easter egg Mas eles vão ver agora E eu não faço a menor ideia Mano O que ele pode ter adicionado O último easter egg que ele adicionou Foi de Elf and Lion Vocês estão ligados E eu até comentei Falei sobre ele aqui Então vamos ver O que ele adicionou de novo Primeiro Vamos ver o cabelinho Não, não é de Minecraft Tá É um cabelinho branco Eu não sei que porra é essa Mas tudo bem Se alguém souber a referência Beleza O novo Eberserver mode Caralho mano Caralho mano Que bagulho da hora mano Full berserker mano Tá Eu realmente curti Olha o jeito que eu tô correndo E aí mano Caralho 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 Mano 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 E eu não paro Tá ligado Full berserker Cara Que top E eu não consigo parar mano Porque tem muita gente aqui perto E eu tô louca Eu tô louca Para Meu Deus mano Eu tô insano Eu tô pirada Veio Cara O mod é muito legal Muito Muito Fucking Legal Olha só como eu tô Mano Tá beleza Eu fui pra aula Acabei matando Um cabeça Mas eu vou estudar Na real Tá Não Eu vou Eu vou ir pra casa Vamos ver se vão prender um espadachim Assassino maluco Por isso Chega na escola Descobre corpos Localiza O espadão Prendem Uma cavaleira Legal Legal que me prendem Tá ligado Minha alma fica ali Junto com os fantasmas Porque eu ainda tô Tocando a cabeça Cara que legal Adorei Adorei Achei super show Super referenciado Eu acho que é o Berserker mesmo O anime Eu posso ter errado Porque geralmente eu erro nisso Mas Enfim galera Essa é a atualização E espero de coração Que vocês tenham gostado Abra a seta E até o próximo vídeo Nesse canal Valeu e falou Galeras Manda simpa e tenta